A Defensoria Pública não sabe informar ao certo a quantidade de alunos prejudicados Mas garante que a demanda de candidatos que não conseguem ter acesso às listas de espera do SISU Sistema de Seleção Unificada, divulgadas pela Universidade Federal do Piauí, cresceu nos últimos anos O defensor responsável pelo caso diz que muitos não conseguem fazer a matrícula devido ao curto prazo estabelecido pela Instituição Federal de Ensino Embora a internet seja hoje, todo mundo saiba, um meio já bastante popularizado Muitas pessoas não têm acesso à internet nas suas residências E infelizmente, quando eles conseguem ter acesso à informação que foram selecionadas O prazo já se expirou em virtude de ser um prazo muito exíguo Diante das reclamações, a Defensoria Pública entrou com a ação na Justiça Federal que se mostrou favorável à denúncia A decisão obriga a Universidade Federal do Piauí a criar um cronograma para que haja a divulgação das listas de espera A instituição também deve informar aos alunos, por meio de mensagem eletrônica, o dia da matrícula Tudo em um prazo mínimo de três dias A pretensão da Defensoria Pública é oferecer a esses candidatos que foram selecionados a partir da segunda chamada as mesmas condições, os mesmos prazos de matrículas que são oferecidos para os candidatos que são selecionados na primeira chamada A Pró-Reitora de Ensino da UFIP disse que ainda não foi informada da decisão Mas argumenta que a Universidade cumpre com os trâmites estabelecidos pelo Ministério da Educação que autorizam a divulgação das listas de espera do SISU Oficialmente não fomos ainda em estado a cumprirem nem a tomar conhecimento Até mesmo porque a decisão jurídica nós cumprimos Nós não questionamos, cumprimos E também porque a gente tem consciência de que estamos cumprindo todas as orientações conforme define e preconiza o SISU Nós não estamos aqui contra a Universidade Na verdade nós estamos tentando buscar a favor dos alunos que creio seja também o interesse da Universidade não prejudicar nenhum aluno que tenha sido selecionado nas etapas do SISU E aí